A hora é dez, já tinha tomado umas duas caixas de cerveja A hora é dez, já tinha tomado umas dez ilusões de princesa Mas queria que voltasse o tempo, bem naquele dia que te vi Quando eu que vivi em um deserto, que não acostumava a me iludir Passa o tempo e vivemos momentos, e pensamos até em desistir Mas você disse que ia dar certo, sempre, sempre senti Saudade de você De cada conhecer Quando eu era dormido, senti a manhete do rio Com a casa nos olhava sorrindo Fez um photoshop na minha vida E me tirou da vida a partida que eu tinha Pra essa mal resolvida Tô de jeito nenhum por mais Um pouquinho mais Uma hora dez Já tinha batido meu carro bem umas três vezes Na perna farol que eu havia comprado há uns meses Então decidi não misturar amor com prazeres Mas queria que voltasse o tempo, bem naquele dia que te vi Logo eu que vivi em um deserto, que não acostumava a me iludir Passa o tempo e vivemos momentos, e pensamos até em desistir Mas você disse que ia dar certo, sempre, sempre senti Saudade de você De cada conhecer Quando eu era dormido, todo dia é de domingo Com a casa nos olhava sorrindo Fez um photoshop na minha vida E me tirou da vida a partida que eu tinha Pra essa mal resolvida Podia ter durado um pouco mais Podia ter durado um pouco mais Podia ter durado um pouco mais Só um pouquinho mais Podia ter durado um pouco 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 mais